Fala galera, beleza? Aqui, fala aqui é o Twister trazendo mais vídeo pra vocês. Gente, é... Vou gravar aqui, né? Vou começar... Pra quem não sabe, voltei a jogar Last Day. É, tem uns 5 dias aí que eu voltei a jogar Last Day. Essa conta aqui é nova, né? Como vocês podem ver aqui. Eu estou no level 76, tá? Essa conta aqui, galera, vai ser sem gastar dinheiro, né? Não comprei, não comprei nada no jogo, não botei nada no jogo. E sem usar bug, tá? Então, se você gosta desse conteúdo aí, já se inscreve, ativa o sininho. Vou fazer... Vou trazer live 3 vezes por semana desse jogo. Então, vou trazer algumas dicas aí, galera. É... Vou trazer pra iniciantes, tá? Esses vídeos que eu vou gravar aqui vai ser pra iniciantes, beleza? Tem aqui, galera, a feira de Forlom. Forló. Eu não sei como... Eu vou falar Forlom, né? Como todo mundo fala. E aqui vai ser a segunda vez que eu vou participar. A primeira vez foi em live. E, é... Vambora ver o quanto a gente consegue progredir aqui, ó. Já estou no level 2, né? Infelizmente, claro, né? Como que essa conta aqui é nova. Eu provavelmente... Não sei se eu vou conseguir pegar todos, né? É bem difícil, mas vamos ver até onde nós vamos conseguir, tá? Se você quiser acompanhar aí o progresso desse... Desse canal, como eu falei, se inscreve, ativa o sininho. Pra você participar das lives. E... Eu vou tá... Eu vou tá... Criando um grupo do WhatsApp pra poder tirar dúvidas do jogo. Então, sem enrolação, galera. Bora lá, ó. Matar esses bichos aqui, ó. Vocês podem ver que eu não tô com... Eu não tenho modificação. Eu tô sem modificação em arma. Sem modificação nenhuma. Vamos limpar aqui, ó. Eu acho que já apareceu a... A... A banda de rock. Eu acho que já apareceu a banda de rock. Na primeira vez, não já apareceu a banda de rock, não. Vamos lá. Ai, não! Aqui é o boss. Pera aí, pera aí. Aqui tem que ser na arma de fogo. Vou matar esse bichos aqui. Aqui, galera. É bom ir com a arma de fogo, tá? Vou tirar aqui, ó. Rodando aqui, ó. Tá vendo? Quando ele roda, ele tá uma travadinha. Tá vendo? Vai dar esse grito aqui, ó. E vai chamar... Ó, ó. Ó, ó. Ai, caraca. Corre, corre. Rapaz, meu Deus! Caraca, né? Parece que ele chamou mais zumbi, mano. Da primeira vez que eu vim aqui. Rapaz, se eu tivesse com as modificações boas, galera... Daria pra... Daria pra fazer tranquilo. Ó, beleza. Daria pra fazer tranquilo na arma branca, tá? Só como que eu tô com... Ih, rapaz. Pior que eu gastei a arma que era pra usar no touro. Não tem problema, não. Bora, de tão jeito que a coisa eu pego nas mensagens aqui. O que acontece? Se eu tivesse com as modificações, tipo... Cano full, né? O facão full. Eu conseguiria tranquilamente fazer aqui na arma branca. Só como que eu tô jogando... Agora, comecei a jogar agora. Essa aqui é a segunda vez que eu faço... A feira de forlão. Então, eu tô bem fraco no jogo. Então, galera... Eu tipo assim, né? Porque eu tô... Eu tô bem... Começando agora. Tô bem fraco. Eu não vou deixar de fazer essa feira. Não deixa, tá, galera? Fazer, não. Vai me ver, cara. Eu não. Tá vendo, ó? Eles dropam a... Os itens da... Pra dar pro NPC lá. Beleza, bora. Aqui é o touro. Vou enfrentar ele agora, não. Ah, eu tô escutando. Eu tô escutando a banda tocar. Será que aqui nesse evento eu tô fazendo confusão de evento agora? Ah, rapaz. É aqui, ó. É aqui que vai ser, galera. A banda de rock. É aqui que vai ser a banda de rock. Não tá pronto ainda, não. Ah. Eu acho que aquela moça tá vindo do rádio. Tá vendo, galera? Como que é fácil, cara? É bem de boa. Bem tranquilo. Não tem mistério. Então, galera. O que eu tava falando? Eu vou trazer vídeos pra iniciantes, tá? Vou trazer vídeo aí de dica pra iniciantes, pra ajudar a galera. Tá começando agora. Boa. Mais confete. Quatro. O que é que nós pegamos aqui de nível aqui, ó? Beleza. Depois que eu terminar a live aqui, galera, eu vou assistir as propagandas. Eu vou assistir quatro propagandas pra ver se eu consigo pegar o bolseiro. Tá? Vamos lá. Deixa eu ver. Vamos lá fazer o boi. Ah, não. Tem aqui, ó. Tem essa parte aqui que eu vou fazer agora. Opa, tem um... Ó, vou pegar a mochila. Ai, caraca. Bem escondidinho ali, ó. Nossa, minha roupa quebrou, cara. Eu vou matar esses zumbis deitados aqui, galera. Eles podem dropar... Podem dropar os itens do evento. Olha lá, ó. Tá vendo? Dropou a serra. Caraca, mano. Quebrou minha roupa. Vou ter que ir lá na minha base pegar a roupa. Esse evento aqui, ó. Tem bastante zumbi aqui. Vou tomar um pouquinho de dano. Ainda mais sem roupa. Bom, galera. Eu voltei. Fui lá na base, lá. Troquei de roupa, ó. Troquei de roupa. Fiz um cano aqui, ó. O que a gente vai fazer aqui, ó? A gente vai vir nessa bancada aqui. Nós vamos fazer esse cano aqui, ó. Tá? É a melhor arma pra fazer com confete, tá, galera? Vocês podem ver que é a arma que mais gasta, né? É a arma que mais gasta com confete, porém, é a arma... É a melhor arma pra fazer com confete. Ah, Twitch. Pra que serve essa arma com confete? Essa arma com confete, galera, ela vai servir... Então, vê que se eu usar essa arma, ela vai te dar pontos do evento. O que que seria esses pontos? Aqui, ó. Aqui, ó. Tá vendo? Cada item dá um determinado ponto pra você subir a barra aqui, ó. Ó, vou entregar aqui, ó. A serra. Ó, o maçarico. O alicate. Tá vendo que tá subindo aqui, ó? Fui pro nível 3, certo? Então, aí que você vem aqui, ó. Ó. Cada nível que você sobe, você ganha um bilhete, certo? Outra dica que eu vou dar pra vocês. Não gastem esses bilhetes agora. Guardem os bilhetes. Vocês vão usar os bilhetes somente quando você bater o nível 20 acima. Por quê? Quando você bater o nível 20 acima, você vai ganhar mais recursos. Esses bilhetes, vocês vão trocar aqui, ó. Aqui, ó. Nessa lojinha aqui, ó. Você dá o cupom pra ele. E vai ter uns itens que ele vai te dar aqui. Então, guarda esses cupons, certo? Quando você pegar o nível 20 do evento, aí vocês começam a trocar os cupons, tá? Beleza. Então, como vocês podem ver aqui, quando a gente usa essa... Esse cano com esses confetes, cada porrada que você dá no zumbi, você vai pegar XP, né? E esse XP vai aumentar o nível aqui, ó. Eu tô com 2.886 pontos de XP e eu preciso bater 5.000 pontos pra subir pro nível 4, certo? Então, cada nível, você vai ganhar um bilhete. E, por exemplo, quando eu bater o nível 6, vou ganhar o lança-chamas. Nível 12, vou ganhar o disco de mil. Nível 18 e por assim vai. Vamos aqui, ó. Fazer essa parte aqui. Essa parte é um pouquinho chata. Eu vou pegar aqui. Vou botar a cura. Bora de facão que eu preciso de uns zumbis aqui, ó. Já mata logo esse tóxico aqui, ó. Pra ele ficar cuspindo na gente. Beleza. Ok. Vai vir mais zumbi aqui, ó. 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 É, agora é só moleza agora. Agora é só ficar aqui. Ó. Tá vendo aqui? Aqui, ó. Acabou. Finalizamos. Vocês podem ver que aqui não precisa arma de fogo. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Agora nós vamos fazer touro. O touro, que é um pouquinho complicado. Aí o touro, vocês têm que usar arma de fogo. Bora lá no touro. Touro é arma de fogo. Eu vou recuperar a vida aqui e bora. O touro, galera. Ele vai... Ele vai... Olha lá, ó. Ele chama os zumbis, ó. Continua atirando nele. Não para de atirar, não. Ai, meu Deus. Cuidado. Cuidado. Se eu tivesse o bolseiro aqui, eu trocaria por facão. Eu mataria esses zumbis aqui com o facão. Ó. Moleza. Já foi. É fácil, cara. É fácil, 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 fácil. Vocês veem que pra mim tá tão fácil, galera. E eu comecei o jogo tem pouco tempo. Agora você imagina uma pessoa que já tem uma conta bem evoluída. Você faz todos esses eventos aqui na arma branca, cara. Tranquilamente. Acabou a feira. Agora o que nós vamos fazer aqui? Vamos entregar esses itens aqui pro camarada. Provavelmente vai pegar mais um nível. Ó. Alicate. Passarico. Caraca, eu não subi, não. Achei que eu fosse pegar mais um nível. Não peguei, não. Tem mais duas formas de vocês conseguirem, né, esses itens aqui. É... No caso, se você tiver ração, se você tiver ração, você pode usar a ração. Eu vou mostrar pra vocês como é que vocês vão usar a ração. Inclusive, até comentei na live. Quem tiver ração, não gasta, galera. Não gasta ração pra recuperar energia. Gasta pra eventos. Tipo esse evento aqui. Se eu tivesse ração, eu torraria tudo aqui. Tá? Outra forma de você conseguir doando esses itens aqui, ó. Esses seis itens aqui a gente consegue farmando, né? A gente consegue fabricando a nossa base. Eu não vou doar por agora porque, como eu falei, eu tô começando o jogo. Então, todos esses itens, pra mim, são valiosos, né? E o outro, é outra forma de você conseguir XP aqui do passe. É, como eu falei, conseguindo esses confetes e upando a arma, tá? É... Galera, eu particularmente, eu prefiro upar o cano. Agora, por exemplo, seria interessante também upar a... Se eu não me engano, cara, a minha conta principal, né? Que eu não tenho mais. Eu desfiz da minha conta principal. É... Um dos melhores locais pra você farmar ponto de XP é no banque bravo. E no banque bravo, é interessante você tá fazendo ou M16, ou AK-47, ou SCAR. Eu lembro que eu fazia só SCAR. Porque a SCAR full, ela dá muito dano. Então, eu pegava muito XP. Tá? Mas isso aí, galera, é pra quem tá... Pra quem tá full no jogo, tá? Então, como eu tô criando esses vídeos aqui pra iniciantes, então... Vocês têm essas opções que eu falei aí, né? A outra opção que eu falei pra vocês, da ração, é essa daqui, ó. Vou mostrar pra vocês aqui. Infelizmente, eu não vou poder usar, porque eu tô sem ração, né? Deixa eu voltar pra minha base aqui. Eu tô sem ração, galera. Se eu tivesse ração, eu ia usar. Tá vendo aqui, ó. Eu tô com zero ração. Então, aqui, ó. Você clica aqui no evento. Aí, tá vendo aqui, ó. Auto-farm. Você pode usar cinco vezes. Então, ou seja... Você vai farmar a cada, se eu não me engano, a cada 19 horas. Eu não lembro. Acho que é... Eu não sei se é 19 horas. Acho que é 20 horas. Ih, você tem que esperar resetar aqui. Então, a cada 20 horas, você pode farmar seis vezes aqui na feira. Eu farmei uma vez só. Se eu tivesse ração, eu poderia farmar mais cinco vezes. Então, eu ia pegar muito XP. Então, quem tem ração, guarda pra você usar aqui, ó. Então, a cada 20 horas, você vai usar 25 ração. Né? Que você vai usar cinco tentativas. Cinco vezes cinco, vinte e cinco. Então, você vai pegar muito item pra upar a feira de Forlã. Essa é a minha dica aí. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Vou trazer mais vídeos de dicas. Como farmar bastante madeira. Como farmar bastante calcário. Como farmar bastante minério de ferro. E por aí vai. Eu vou trazer muitas dicas pros iniciantes aqui. Fica ligado nas lives também. E fica ligado também que eu vou criar o grupo no WhatsApp. Beleza, meus queridos? Tamo junto. Qualquer dúvida é só deixar nos comentários. Valeu. É nóis. Um abraço. Fui. Um abraço.